Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal, galera! Trai informações para vocês desse fechamento semanal que vem guiando o que nós analisamos no fim da semana que vem. É importante que vocês entendam essa formação que vem se confirmando e pode explicar a disparidade entre Nasdaq e SP500 e por que o Bitcoin não vem, a conjunto, completando essa lacuna. Mas fiquem ligados porque vamos ter um movimento entrando nessa semana que vai iniciar a semana que vem devido a uma formação de Okoy, gráfico de dominância do Bitcoin. Para quem acompanha o canal sabe que nós fizemos um gráfico analisando aonde a dominância do Bitcoin poderia ir e com certeza as altcoins iriam sofrer. Nesse contexto, Mati, que algumas altcoins se tornam um ponto interessante, fazendo reversão também do gráfico semanal. Vamos acompanhar aqui porque temos oportunidade. Conta para mim quais são as áudios que você quer ver aqui no canal e qual áudio você está postando, beleza? Vamos abrir aqui. Pessoal, para a gente começar aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma formação que vem despertando bastante interesse aqui desde semana passada quando eu notei essa formação e outros analistas também fizeram a mesma coisa. Nós temos o ombro esquerdo aqui, bem claro aqui. Fizemos uma cabeça e o ombro direito. Tivemos o rompimento. Lembrando que é importante a gente entender essa linha aqui. Essa linha aqui é muito importante eu colocar aqui ela como amarela mesmo e vamos colocar dois. Por quê? Os fundos estão no mesmo nível. Os topos também estão nos mesmos níveis, tá? Isso aqui é bem claro. Por quê? Nós estamos usando a média de 200 aqui. Então, nós temos esse rompimento aqui, ó. Esse é o rompimento. O que nós fizemos nesse rompimento? Vou colocar de rosa para ficar um valor para a gente poder assistir. Essa linha rosa aqui. Espero que não estiver dando para vocês. Esse é esse falo que a gente vai ajustando. Olhando mais de longe, nós notamos a formação de ombro, cabeça, ombro invertido. Essa formação é bem clara porque caso o preço retorne próximo a essa linha aqui de rompimento, que pode vir até aqui perto dos 20 e poucos mil, 24 mil, é um ponto interessante. Onde eu acredito que ela possa estar fazendo um reteste de volta, bem na média de 200. Por que na média de 200? Porque foi onde gerou os dois pontos mais altos do ombro, cabeça, ombro. Notem que tivemos o toque bem próximo aqui, ó. Se eu ajustar aqui vai ficar um toque perfeito aqui, tá? Vamos ajustar aqui para ficar certinho a leitura. Ou seja, nós temos possibilidade certinho de voltar na média de 200 para fazer o suporte. O que nós fizemos se eu der um zoom? Pessoal, alertei isso aqui semana passada e no grupo de membros do canal, 16 centavos por dia. Estamos fechando como um martelo com uma cauda longa. Ou seja, uma recusa de perder esse ponto. Então, o que eu acredito? Se a gente pegar essa projeção aqui, ó, pegar o meio desse ombro, cabeça, ombro, com projeção aqui na média de 200 e projetar aqui, ó, o que nós temos? Nós temos no mínimo o Bitcoin é 35 mil, no mínimo, tá bom? Então, onde a gente chega? Exatamente no fundo anterior aqui, esse fundo aqui que é importante para o BTC. Sendo esse ponto aqui na primeira resistência bem importante, ó. Porque tivemos toque, deixa eu fechar aqui, tivemos toque aqui em janeiro de 2021 e julho de 2021 que foram pontos importantes de suporte para o preço continuar subindo e provavelmente se tornarão pontos de resistência importante. Dicas para vocês, mas não é dica de investimento. Avalie o risco, porque aqui no canal o objetivo é esse, trazer informações para vocês sobre as movimentações que ainda vai acontecer. Estão vendo essa média de 200? Se você coloca o stop abaixo dessa média aqui e entra comprado, porque aqui não tem como entrar vendido, pessoal. Tivemos até o momento, sábado, 10h36 da manhã, não tivemos recusa de perder. Então, um stop abaixo aqui pode garantir você conseguir pegar uma retomada de alta e pegar essa subida aqui do BTC. Porque não é só assim, o BTC também vem demonstrando força no gráfico de dominância. Vamos abrir aqui. Pessoal, no gráfico de dominância, lembrem desse gráfico? Esse gráfico aqui eu trouxe para vocês quando tivemos entrada aqui. Quando eu falei para vocês nesse ponto aqui que ele tinha feito o rompimento, fez um pivô. Quando ele deu entrada bem aqui, indicando que o BTC, que era melhor estar em BTC, que eu avisei vocês. Então é importante você estar no membro, inscrito no canal e no membro da comunidade. Onde eu disse que o preço poderia fazer? Com o pivô de alta, os primeiros alvos amarelos são alvos das fibras. Essa é a primeira pipa e essa última pipa. Só que nós temos ainda uma média de 200 aqui no gráfico de dominância, que vai indicar o BTC 51%, fazendo as altas virem a derreter um pouco. Por quê? Quando temos esse cenário em que o BTC começa a ganhar dominância, o valor de mercado dele é sugado às altcoins. E as altcoins têm um tempo que sofrem bastante. Pode ser, você pode aproveitar esse momento para acumular altcoins ou você pode transformar boa parte em Bitcoin e depois fazer a troca. Depois, quando tivermos o toque nessa média de 200, vamos ter uma rejeição e acredito que teremos uma retomada aqui das altcoins vindo a ganhar valor. Nesse contexto, a Matic também vem se apresentando bem. Trouxemos vídeo no canal que ela está bem desvalorizada devido ao processo contra a SEC. Tem indicado como valor imobiliário os alvos de compra para baixo que eu mandei para os membros, estava em R$0,45, R$0,37, R$0,50. Porém, aqui em R$0,50, se a gente voltar ele aqui para o diário, num tempo menor, notamos o quê? Uma reversão de tendência. Podendo fazer o quê? Um fundo duplo aqui, esse fundo e esse fundo. Isso aqui é um fundo duplo, em cima de um suporte, ou seja, isso aqui é compra. Agora, se a gente tem esse fundo duplo e ele conseguir caracterizar aqui, pessoal, a mesma coisa. Vamos pegar uma reta aqui, só para a gente traçar aqui. Eu posso traçar esse alvo aqui e vou projetar ele. Se esse aqui for fundo duplo e tiver um rompimento, o que ele vai fazer? Ele vai querer romper aqui. Como ele vai romper? Rompendo a cabeça aqui do superior. Precisamos romper isso aqui, os 30, os 60 e... Então, pessoal, se a gente tiver aqui e eu jogar por 4 horas, vai ficar mais claro para a gente poder ver. Ó, isso aqui é um fundo duplo claro no 4 horas. O que ele está tentando vir fazer? Vim buscar essa alta do rompimento aqui em cima da matique. Ela fez um fundo, fez um topo, fez um fundo e agora a gente pega essa projeção aqui, ó. Meio aqui do fundo duplo e vamos colocar no rompimento, caso ele rompa. O interessante do fundo duplo é você entrar no rompimento, tá bom? Mas, mas, para quem está no grupo de membros, repito a vocês, porque é importante, tá? Esse sinal a gente deu quando ele segurou aqui e fez um fundo duplo com RCI sobrevendido. Olha o RCI aqui no 4 horas. Ó, sobrevendido aqui. Teve uma alta sobrevendida aqui. Isso aqui é entrada com o fundo embaixo. Para quem entrou ali, já está pegando claramente aqui, pessoal, 9%, 10% de alta. A projeção de alta aqui da matique, se ela fizer esse rompimento aqui, nós estamos falando em entregar mais 18% de alta, pegando um ponto interessante aqui de resistência, ó. Onde que ela vai bater? Vai bater exatamente ali. Deixa eu, vamos puxar no diário, vamos voltar no diário que fica mais claro. Vai pegar o fundo importante que ela perdeu. Esse fundo aqui é um fundo que ela vai tentar voltar para fazer um reteste. Temos projeção, temos espaço. E aqui é importante porque, pessoal, se caso ela voltar aqui, temos que apagar. apagar aqui e ela não conseguir bater, dá para você abrir um short. Por que abrir um short? Porque ela vai negar e fazer um pivô de baixa para perder mais. Lembrando que em 1º de julho vamos ter mais despejo de tokens matiques devido a deslistagem de baixo por várias corretoras, podendo derrubar um preço. Então ela pode fazer isso aqui, testar, subir, invalidar isso aqui e fazer um pivô de baixa. Quando ela perder esse fundo aqui, é short. E aqui também, se ela bater aqui nessa resistência aqui, você estiver com receio, volume estiver baixo, mercado com medo, você coloca o teu stop aqui e dá para abrir um short para ela poder cair. Caso você acredite nisso. Mas no primeiro momento é bom você estar acumulando as matiques porque ela tem ótimas tendências. Assim como o Ethereum. Vamos abrir o Ethereum para a gente dar uma olhada? Pessoal, estamos aqui no semanal do Ethereum. O Ethereum aparentemente está mais bonito do que o Bitcoin. O Bitcoin está aparecendo um candle verde, isso é interessante, mas a barra de negação de queda do Ethereum está bem mais interessante, podendo fechar amanhã acima desse suporte aqui, seria interessante. R$1.741 era um ponto interessante para o Ethereum estar fechando para retomar sua alta. Chegou perto da média de 200, não conseguiu perder e agora ele está tentando brigar para voltar para cima da média de 8 e das médias importantes, média de 100 e média de 21 que eu gosto de estar utilizando. Quando a gente vem para um gráfico diário, temos claramente um ponto de reversão aqui, de negação dessa queda. O que nós temos aqui? Vamos ver se a gente tem um canalzinho de alta aqui. Vamos pegar uma linha aqui, vamos puxar daqui de baixo, vamos pegar essas sombras aqui. O que nós notamos? Um canal de alta sendo respeitado aqui no Ethereum quando olhamos bem de longe. O RCI dele está sobrevendido aqui, está entrando força para poder romper essa linha amarela e voltar para cima, que é importante ele estar voltando. E para os outros momentos, pessoal, é bom a gente tentar nos guiar por essa linha aqui. Vamos acertar aqui, um meio que um canal de alta que o Ethereum vem formando no diário tentando um rompimento. Aqui foi um rompimento que ele não conseguiu passar, mas começa a se desenhar um canal de alta bem interessante, que caso perca vai trazer reversão com ativo. Outro ponto interessante, semanal a gente consegue ver, está respeitando um canal de alta. Olha essa recusa aqui, a última recusa projetou essa alta do Ethereum. Tivemos uma recusa semanal bem parecida com essa, ou seja, Ethereum está com entrada de compra com stop abaixo de 1.621. Quer ser mais cuidadoso? Abaixo da média de 200, 1.571. O ponto interessante foi quando ele chegou em 1.628 e você pegou essa reversão fazendo a reversão dele, tanto na média de 200 como nesse último topo. Pessoal, vamos aguardar que amanhã teremos fechamento semanal. Vou estar aqui com vocês às 20 horas trazendo informação. Então vamos ver se a gente abre uma live para a gente ver essa movimentação, porque acredito que agora para essa semana vai haver uma movimentação muito importante para os ativos, devido à reversão do Bitcoin e o gap gerado entre a CP500 e o Nasdaq, que o Bitcoin pode buscar 35 a 44 mil dólares, diferente do que muitas pessoas acham que o mercado vai acabar, que está em crash. Vamos acompanhar aí que temos ótimas oportunidades no mercado. Vou deixar para vocês que chegou até aqui. Fiquem de olho no toque SKL de segunda camada do Ethereum, que usa a blockchain da SKL e do Ethereum para dar suporte e escalabilidade para o ativo. Esse é um toque que estamos estudando no grupo de membros. Se você estiver lá, você vai acompanhar com a gente. R$16,00 por dia, membros na descrição. Qualquer coisa pode me chamar no Instagram, a Mauri eu fiz. Beleza, galera? Todos os dias tem vídeo no canal às 20 horas. Então passa aqui que eu trago informações para vocês. Beleza? Tamo junto.